por favor. Boa tarde a todos, a todas, é um prazer novamente, num dia triste pra nós corintianos, mas faz parte, nessas horas a gente não tem nem palavra pra descrever a emoção, a tristeza, enfim. Venho aqui agradecer esse ídolo, essa pessoa, pai de família fantástico que eu aprendi a conviver aqui dentro em tão pouco tempo, não só agora como amigo, como atleta, como presidente, mas como um grande homem, um grande ídolo que a esses longos 12 anos eu aprendi a admirar, torcer, que nos deu tanta alegria, né? Tantas. Obrigado, Cássio. Obrigado por esses 12 anos, obrigado por esses títulos maravilhosos, obrigado por entrar pra história, você vai estar eternamente em nossos corações, você vai ser lembrado aqui todos os dias quando a gente entrar nesse CT, é um ciclo que se encerra, faz parte da nossa vida, né? Que você seja muito feliz, Corinthians segue o seu caminho, e a gente aqui vai fazer uma singela homenagem, o Cássio não gosta muito de a gente queria mais coisas, mas enfim, ele prefere uma coisa que isso também machuca um pouco, né? Mas a gente vai entregar aqui uma lembrança pra ele, já declaro aqui. Infelizmente está saindo na minha gestão, mas vai ser na minha gestão que nós faremos um busto em homenagem a você, que ficará eternizado no nosso Parque São Jorge. Obrigado por tudo, meu ídolo. Bom, então, como falamos agora, vamos entregar ao Cássio uma camisa em homenagem aos 712 jogos que ele fez pelo Corinthians, sendo o segundo atleta que mais vezes entrou em campo, que jogou defendendo a camisa desse clube, o presidente está com o senhor aí. Presidente, muito obrigado. Vamos dar uma sequência aqui, vamos fazer umas fotos, evidentemente, do Cássio. Só peço aos senhores que abaixem um pouquinho os telefones pra não atrapalhar ali os colegas também de televisão. Vamos dar sequência aqui, então. Bom, e dando sequência a essas homenagens aqui, eu gostaria de chamar os representantes da torcida organizada, Gaviões da Fiel, que também entregarão uma homenagem aqui ao goleiro Cássio. Por favor. Obrigado, Gaviões da Fiel. E aí, tudo bem? Como vai, beleza? Tudo bem? Tudo bem? Ok, muito obrigado aos representantes aqui da Gaviões da Fiel. Valeu, pessoal. Muito obrigado. O Ivo está lá, peraí. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. a nossa torcida pela nação corinthiana, ao polícia, muito obrigado de coração mesmo, graças a Deus uma eterna por você irmão, de verdade, certo? Bom, e aí dando sequência gostaria de chamar agora os representantes da torcida organizada Camisa 12 e também vão homenagear o gigante Cássio, por favor Tudo bem? Tudo bem? Seleza Eu mandei mensagem, está aí Estou tentando Muito obrigado aqui aos representantes da torcida Camisa 12 Muito obrigado Vamos só voltar aqui com o presidente Augusto Mello Por gentileza, presidente Só quebrar um protocolo um pouquinho Eu esqueci de falar Obrigado por isso aqui Obrigado por eu ser campeão do mundo Eu posso falar, sou campeão do mundo Obrigado Bom, meus amigos Continuando Antes de responder as perguntas E é claro que eu sei que vocês estão ansiosos Por isso O Cássio vai fazer um pronunciamento E após o pronunciamento Aí sim daremos início A entrevista coletiva Por favor, Cássio Primeiro Boa tarde a todos Prazer estar reverendo vocês Obrigado por todas as homenagens Por tudo Como vocês já sabem Eu vim anunciar o fim do meu ciclo No Corinthians Depois de 12 anos e 5 meses E... Cara, são muitas lembranças E muitas coisas boas Que eu vivi aqui Então... Eu sei que pra muitas pessoas Pode ser um dia triste Mas pra mim Por lembrar tudo que eu vivi Aqui dentro do Corinthians Eu fico feliz Porque você olha pra trás E vê tudo que você construiu Até mesmo vocês O tanto que a gente tem aqui hoje Eu acho que quando eu cheguei Na minha primeira apresentação Como jogador do Corinthians Eu tinha 5, 6 repórteres E hoje a sala tá cheia Mostra que Graças a Deus Eu acho que eu tive Uma passagem muito Muito boa Na história do Corinthians O Corinthians continua O Corinthians existia antes do Cássio Vai continuar Forte depois do Cássio E... Eu só agradecer Agradecer vocês Pela convivência Por tudo que A gente viveu aqui E agradecer a todo mundo A todos os presidentes Que eu peguei no Corinthians A todos os treinadores A nação corintiana A toda a torcida Por tudo que a gente viveu aqui Minha família Agradeço a Deus Por tudo que eu Que eu vivi aqui Especialmente os funcionários Que são pessoas que eu conheço Há muito tempo Eu convive alguns Todo o tempo que eu vivi aqui no Corinthians A todas as pessoas Então aqui é É só gratidão Gratidão por tudo E... Eu saio muito tranquilo Porque eu fiz de tudo Eu fiz o meu melhor Me dediquei É... Abdiquei de muitas coisas Pra fazer o melhor Pra ajudar o Corinthians Então eu saio Eu saio em paz Porque eu tentei De todas as maneiras Fazer o meu melhor Em prol do Corinthians Bom, meus amigos Então Vamos só posicionar a cadeira aqui E vamos dar início A entrevista coletiva Lembrando Até que o Olavo Já pediu aqui a vocês Uma pergunta Por gentileza Por cada veículo Assim Todos poderão participar Todos poderão trabalhar De forma mais tranquila Tá bom? Muito obrigado a todos Um bom trabalho Já peço que Após a entrevista coletiva Todos permaneçam Em seus lugares aqui Que a gente vai dar Uma sequência ainda Tá bom? Muito obrigado Um bom trabalho Obrigado Cássio Aqui Lili Nascimento Da ESPN Primeiramente Agradecer Esse tempo Que eu tô cobrindo O Corinthians Você sempre foi Muito atencioso Com a imprensa Sempre apareceu Pra falar Então Muito obrigado Aqui em nome De todos Da imprensa É claro Que nem torcida Nem imprensa Ninguém imaginava Sua saída Tão repentina Assim Muitos enxergavam Você se aposentando No Corinthians Eu gostaria Que você falasse Pra gente Você sempre apareceu Pra falar Sempre foi muito sincero O que motivou Essa sua saída O que foi crucial Pra encerrar O seu ciclo Hoje no Corinthians Depois de mais de 12 anos Obrigada Eu acho que É uma série De situações Eu acho Que você Em certo momento Entende Que seu ciclo Acabou Eu tô muito Tranquilo Quanto a isso Eu Você olha pra trás E vê tudo Que você passou Tudo que você Conquistou Aqui no Corinthians Eu Particularmente Teve No começo do ano Uma possibilidade De eu sair E eu entendi Que naquele momento Não era o momento De eu sair E Também Juntamente com o pessoal Lógico que A gente não decide De nada sozinho E eu achei Que nesse momento Era o momento De eu seguir Ter um novo desafio Na minha carreira E E Sair bem Sabe Se você olha pra trás Você olha por tudo Eu tentei Fazer meu melhor Pro Corinthians Em todos os momentos Mas eu achei Que nesse momento Lógico que Eu conversei muito Com o presidente Com o Fabinho O pessoal Com todos A gente Eu acho que é legal Isso também Sabe valorizar O presidente Augusto O Fabinho A condução De tudo Como foi feito A gente Nenhum momento Teve briga e atleta E sim Conversas sinceras Conversas com pessoas sérias Pessoas que Que querem ajudar O Corinthians E eu tenho certeza Que vão De encerrar um ciclo Eu acho que Você encerrar São 12 anos E 5 meses Não é uma situação E eu acho que Nesse momento Eu preciso De um novo desafio De um É difícil Eu converso com os jogadores Eles falam que Passaram por outros clubes Ah Como é que é nesse clube Com o Enense Eu fiquei 12 anos E 5 meses Daqui Então Para mim É uma coisa nova E Eu confesso que Eu sempre vivo Ano a ano Assim Então Difícil Mas já estava Muito adaptada A todo mundo Aqui Mas Eu entendo Que Que é legal Também Você sair Sair bem De um clube Sair com respeito Com carinho E Eu achei que Nesse momento Era o momento A gente conversou Tudo E Chegou um acordo De a gente Terminar o vínculo Nesse momento Boa tarde Cássio Bismarck Rodrigues Da Rádio Coringão Dentro da cronologia Tem os bastidores Do jogo Contra o Fluminense Que você fala Que Você é um líder Não abandonaria o barco Estaria com os jogadores E depois No jogo Seguinte No jogo contra o América O Carlos Miguel Fala assim Eu não desbanquei o Cássio Ele está Reserva Mas ele não é o reserva O que aconteceu Nesse período Do jogo Do argentino Júnior Para cá Até a sua saída Você pode contar Para a gente Obrigado Em que sentido Tanto da sua Ida para o banco Você dá essa declaração Que você não sairia Que você estaria com os jogadores Até hoje A saída do Corinthians Acho que são momentos Eu acho que Naquele momento Foi se falado Que eu poderia Não ir para o jogo O treinador Mas eu não estou saindo Do Corinthians Porque eu estou indo Para o banco Eu fui para o banco Outras vezes Em 2016 E continuei aqui No Corinthians Então assim Eu não estou saindo Por atrito Com ninguém Pelo amor de Deus Eu trabalhei no Corinthians Mais de 12 anos E não tive problema Com nenhum treinador Com nenhum jogador Com ninguém E sim Até que eu estive no Corinthians Eu coloquei a minha cara E fiz de tudo E fiz de tudo Para ajudar o Corinthians Eu fiz de tudo Para ajudar o Corinthians E muitas coisas Vocês sabem Muitas coisas Vocês não sabem Também O que eu fiz A minha dedicação Meu empenho E eu saio muito tranquilo Com o dever cumprido Isso eu não tenho a menor dúvida Que eu saio com o dever cumprido Que eu fiz o meu melhor Para o Corinthians Que eu estive com o Corinthians Nos momentos mais difíceis Nos melhores momentos Eu não abdiquei Em nenhum momento Do Corinthians Em nenhuma situação E acho que o Corinthians Também está muito bem servido De goleiros Tem o Carlos Que vem jogando O Miguel hoje Tem dois meninos na base Que são muito importantes O Donelli E o Felipe Longo Que acabou sendo campeão Da Copa São Paulo E tem muitos jogadores Promissores no gol Então, cara Eu saio muito tranquilo Eu estive junto com o time Em todos os momentos E saio muito feliz, cara Porque são 12 anos Mais de 12 anos E 12 anos De muito trabalho E ter dedicação Quando a gente está em paz Que olha para trás E você fez tudo De tudo Possível e impossível Para ajudar a instituição Porque ninguém está acima Da instituição Posso ter 15 anos 20 anos de Corinthians Eu não vou estar acima Nunca da instituição E eu entendo Que chegou o meu tempo E entendo que Que era a hora Era a hora de acontecer E as coisas acontecem Quando tem que acontecer Cássio, aqui Boa tarde Pedro Ramiro Da Rádio Bandeirantes Você chegou aqui Alguns até falavam Eu lembro de uma declaração Do Júlio César Será que precisava De mais goleiros? Já tem gente suficiente Algumas pessoas Pô, mas o Cássio Estava lá no PSV Talvez ele não tenha Tido uma expressividade Tão grande No futebol brasileiro ainda O que o Cássio Claro, com muito trabalho Com muito trabalho Com muita dedicação Com a ajuda dos companheiros Acho que ninguém chega A lugar nenhum Com a ajuda Sozinho Acho que você precisa Ter pessoas Que te ajudem Que façam você melhorar Te ajudem Você cai, levanta E tem essas pessoas Que estão ao seu lado Cara, eu confesso que nos últimos Nos últimos dias aí Eu tenho pensado muito Refletido sobre minha carreira Assim, eu não tenho noção Exatamente Tem algumas coisas que tem acontecido Que o cara começa a ver O que construiu Mas não tenho noção Exatamente de tudo Que eu consegui aqui No Corinthians Mas assim Você olha e vê Poxa, cara Eu estou muito em paz Muito em paz mesmo Porque eu olho para trás E com toda tranquilidade Eu falo que eu fiz O meu melhor pelo Corinthians Eu fiz o meu melhor Eu me dediquei E saio feliz Com tudo que eu construí Aqui pelo Corinthians Cássio aqui Felipe Silva do UOL Desde que começaram Os rumores da sua saída A torcida foi uma onda Nas redes sociais Pedindo a sua permanência Em algum momento Passou pela sua cabeça Pô, não vou sair Vou acabar ficando E se você puder falar Claro sobre o seu próximo destino Que é o que tu indica É o Cruzeiro Obrigado, Cássio Sobre a saída ou não Acho que Muitas pessoas entendem Ou não entendem Assim Eu sou um cara evangélico E cara Eu acho que Outros momentos Aconteceram isso Sabe Só que não foi isso falado Não é a primeira vez Que eu recebo Propostas de clube Fico feliz Porque Nesse momento Que aconteceu Depois que Começou a se encaminhar Com a minha saída Apareceram outros clubes Eu não tive só Uma proposta Creio que o meu trabalho Foi bem feito aqui Quando aparece Sondagens de clubes E Mais da pra frente Eu vou falar Pra onde eu vou Não vai ser esse momento Esse momento é Tentar falar Tudo que eu vivi Aquilo no Corinthians Acho que Esse é o momento De falar sobre o Corinthians Sobre tudo que eu vivi Sobre Tudo que O Corinthians Me proporcionou Aqui Porque eu acho Que aqui é uma troca Não é só o Cássio Ajudou o Corinthians O Corinthians Me proporcionou Tantas coisas Maravilhosas Pra mim Então eu sou muito grato Ao Corinthians A torcida corintiana A tudo E legal com esse carinho Eu recebi alguns vídeos Também de crianças chorando E algumas coisas Assim que É marcante Fica E até um cara Falou O Cássio conseguiu Fazer até Minha irmã chorar Mas cara Eu fico feliz Porque aí você vê Que você fez O seu melhor aqui Acho que É parte dessas situações São situações Que a gente Olha pra trás E fala Pô cara Foi grandioso O que eu consegui fazer Eu consegui Me dedicar Aqui à instituição Cássio aqui A sua esquerda Marco Belo Rádio Transamérica Tudo bem? Primeiro fala Que eu era Daqueles 5, 6 Que estavam na sua apresentação Lá em Então é um dia triste Mas a gente deseja Sorte para você Obrigado Você está falando Com muita tranquilidade Da sua saída Falou até que Algo que você já tinha pensado Que o seu ciclo acabou Mas ao mesmo tempo A gente tem que ir Um pouquinho atrás Daquela sua entrevista Lá no Argentino Juniors Que você falou Que tinha muita pressão Que estava tudo caindo Sobre você E é muito perto Aquela entrevista De um pedido De rescisão de contrato Seis meses antes Do final do seu contrato Então a gente acaba Ligando uma coisa Com a outra Teve a ver Essa pressão Ou não teve Realmente nada a ver É uma coincidência Eu acho que é coincidência Marco Eu acho que Tudo acontece Quando tem que acontecer Como eu te falei Em outros momentos Eu fui pressionado Eu acho que nada Nada é pior Quando a sua família É ameaçada E isso aconteceu Em 2022 Com a minha família E mesmo assim Eu me mantive forte E consegui Eu honestamente Depois que eu desabafei No dia seguinte Eu estava leve Eu não sei Cada um Às vezes eu sou sincero demais Mas falo E às vezes As pessoas confundem Eu sempre tentei Ser mais honesto O possível Em minha entrevista E por mais que Eu fosse criticado Eu sempre tentei Ser o que eu sou Mas eu acho que não Marco Eu acho que tudo aconteceu Conforme foi acontecendo As coisas Foi aparecendo E eu acredito muito No destino Porque em outros momentos Aconteceram outras propostas Outras sondagens Eu estava no Corinthians E as coisas não aconteceram De uma certa forma De uma maneira Eu creio que não era Para acontecer naquele momento E eu me mantive forte No Corinthians E continuei trabalhando Para ajudar o Corinthians Eu acho que tudo Tudo aconteceu Eu vejo que muitas pessoas Até falam De repente Podia ter saído No final do ano Poderia Encerrar seu ciclo Fazer um grande jogo Para mim está ótimo isso Para mim está ótimo Então o presidente Queria fazer mais coisas De homenagem assim Mas para mim está ótimo O respeito Pô Tirei uma foto muito bacana Com todos os funcionários Do clube Os filhos deles vieram Aqui no CT Para mim Isso é gratificante É legal Claro que de repente O último jogo lá A torcida gritando meu nome Foi maravilhoso Foi legal E eu acho que também Pelo destino Parou o campeonato brasileiro Poderia ter uma coisa No domingo Lá no campeonato brasileiro E não aconteceu Mas até peço desculpas De repente Para o torcedor Que de repente Poderia Querer ter um contato Comigo no final Mas foi o que aconteceu E eu pedi Para o presidente Que fosse assim mesmo Uma coletiva Vocês são privilegiados Eu ia me despedir de vocês E eu acho Que assim está ótimo Estou super feliz Por tudo que eu vivi aqui E está tranquilo Para mim está bom Não sou um cara vaidoso Não sou um cara Que precisa de grandes coisas Para mim Isso já é grandioso Tudo que o Corinthians Fez por mim Cássio Aqui Qual